o ximbinha não bastasse zumbi paralítico você tem que ter visto esse zumbi aqui bugado creio deus pai que bicho bugado eita cara que mano ele pulou o muro e não está atacando ninguém velho olha ele aqui meu deus do céu toma na cara vem me atacar vem me atacar está bugado na lixeira ele não quer me atacar velho vem pra cá o seu zeruela eita está voando velho ele atravessou a parede minha nossa senhora que bicho bugado cadê ele meu deus ah ele transportou o cara vem ele vem pra cá vem ficou com medo de pular o muro ficou nem vem me pegar bem aí pulou o muro de novo será que vai bater em mim ele parou mano você tem que estar vendo isso mano coisa mais bugada velho toma na cara vem nem dá a mão aqui dá dá a mão dá dá a mãozinha não quer dar a mãozinha aí sofia da puta nem se mexe corre não desgraçado é atravessou a parede novo mano ele sumiu e morreu sai daqui viado vamos começar e aí galera gamer aqui quem fala ramuri bem-vindos a mais um vídeo e apresenta isso aí macaco olá é ele então hoje vamos fazer aqui mais uma missão estamos no capítulo 6 excluídos é o nome do capítulo é excluídos interessante o nome desse capítulo aqui a gente agora vai ter que ir para o esgoto né cara então vamos lá escoltar esse cara até a boca do poço lá no negócio, então vamos lá, o caminho vai ser árduo. Ô louco, Ramur, batedor de carteira, deixou uma ali. Aonde? Cadê? Eu peguei, eu peguei. Viado. Você atrasou aí. Ih! Aí, finalmente chegamos. O cara nem me agradece de eu curar ele, tá ligado? Gastei dois medkits nele. O cara nem me... E você ter ouvido o suficiente pra usar cinco. Ah tá, né? Você parece. Sim. Esqueceu que minha vida é grande? Ah, mas não gasta cinco, né? Sim, se for o médium, é uns cinco. Porque você usou o medkits em mim e só aumentou três quadradinhos, sendo que eu tenho bem uns 13 na tela. Ok. Vamos lá, o véio aí mandou a gente seguir aqui. Eita! Que? Não pode nadar aqui? Vai, dá um mergulho no esgoto aí. Nadar com os ratos. Intenso, véio. Mentira, véio. É que eu vou derrubar esse cadáver ali. Vai lá! Ah, véio. Caiu ali no meio do caminho. Velho. Não! Não! Zumbi sniper, é desgraçado. Lol. Tô com a mira na cabeça do zumbi, errei um monte de tiro. Lol. Pensei que ia subir no cano ali e fazer um parkour, mas não deu certo. Eu não entendo como que tem tantos zumbis no esgoto, véio. Ué, as pessoas foram pro... Não. As pessoas foram pro esgoto, esses safados zumbis. É, só se for assim, porque caramba, tem muito trabalhador no esgoto assim. Na ilha, né? Vai lá. Um afogado. Véio, tem um... Acho que tem um bicho atrás da gente no Suicide. Crê em Deus, pá, que bicho escroto é esse, mano? Nossa, ano novo, ei! Ano novo, oba! E aí, diga aí, véio. Isso sim é coisa escrota do caralho, lá. Tem que ter um bicho aqui dentro, hein? Não tem, não. Feio. Aquele cara ficou assim, é tipo... Oh, model blueprint. Sabe aqueles brinquedinhos que você taca na água e ele cresce depois de um tempo? É tipo isso de zumbi aí. Ai, ai. Bela comparação, Ximvinha, bela comparação. Ai, ai. Ihuu! Oh, oh. Uou! Como é que merda foi essa? O bicho voou na minha direção, de repente sumiu. Oh, esse bicho é muito fraco contra fogo, então eu vou tacar fogo nele. Ele morre muito fácil com fogo, cara. Ximari, isso deu o grip da Xiam, porque você tava sendo abusada. É, eu pulei da altura não aconselhável. O cara tá dando... É, essa merda que ele colocou, posso ver é inflamável. É inflamável. É inflável. LOL. 5 mil XP. E isso? Genius. É em cima. O que? Foi? Fica topando choque, não. Eu não tomei choque, não. Ah, eu vi os seus gritinhos. É, mas eu não tomei choque. ok lembra naquele lado cara lá no fogo pé idiota que se jogou no fogo ao jeito que os bichos gritos ele estava tudo morto mano não está fazendo o que em cima do fogo não acredito nisso cara então você ficou pegando fogo lá só que você não estava tomando dano é a mesma coisa que aconteceu aqui agora nada a gente vai vir por aí a gente vai voltar por aí vou tacar fogo na água como sou gênio ou o que pega fogo na água mesmo lo pega fogo na água que merda é essa agora os bichos não incenderam é que a minha estâmina acabou olha o gordo babaluf ali iu babaluuu cadê ele não o bicho sumiu aí ó morreu ele afundou o quinto dos infernos e os outro boia tá ligado só que ele não não ele não não boia o que realmente não faz muito sentido deveria ser bem ao contrário é ele que devia boiar mais que ele tem uns pedaços de galho muita gordura e é líquido coisa do tipo parece um balão mano e aí você pegou outro caminho né peguei a tapa se você tem até transportado o que o atafó cara não ele veio por ali ok opa chupa otário e aí tem alguma coisa por aqui a aqui tem um bagulhinho de consertar e tem um do print é um mod que aqui veneno a eu não tinha esse mod é porque um certo noob não explora os lugares aí eu só me preocupo fazer as quest só é você não faz dedo que você tá perdendo então mano eu faço mas estou de boa e boa na lagoa então ok deve ter um bicho escroto por aqui também não não tem ainda bem que não pisa na cabeça para deixar de ser otário é ou aqui deve ter alguma coisa não me engano tem 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 um negocinho aqui comida vamo ver aqui nossa meu inventário tá cheio trocou tato que deve ter um negocinho aqui um weed personal weed cadê na maleta eu acho a bagagem eu já devo ter pegado eu nem sei se explorou carne de suicida cara isso é muito útil para fazer armas tá ligado isso é muito ótimo ah meu pai agora tem o que para ficar ah tem um zumbi aqui nesse aqui eu acho que ele é gay ó o modelito dele ó tudo agora o cara entra dentro dos canos para dar uma pisada na cabeça do zumbi tá ligado super realista é isso o bom desse jogo é que você pode ver os pés do seu personagem realmente adoro ver esses sapatos lindos o cara nem meu do valor a ver esses tênis de marca oi peraí pisar na cabeça desse aqui a mentira a mentira o bicho tá com a cabeça enfiada no chão lol mano bicho tá com a cabeça enfiada no chão e assim tu pisou esse aqui morreu eita esse aqui morreu com o braço preso aqui do lado ó tem orc band aqui match kit agora isso é minecraft não orc band é minecraft agora essa foda é orc band isso aqui vem é vai no mapa e passem o mouse em cima é o nome disso aqui é é é é negócio de ferramentas não vou ir não vi aqui porque tava traduzido taraduzido 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 o 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 matar esse bicho, né velho. Só chegar perto dele e sair, não adianta. Loh, lá vai eu apertando A, D, A, D, A, D, pensando que tava jogando Resident Evil 5. O que você viu ali? Era uma caixinha, mas eu abri. Tinha o que? Uma faca, level 47. Uh, agora eu tô meio choque. Ah, é. Como que é agora? Deixa eu esmagar esse zumbi aqui. Alguém tem... Deve ter alguma coisa por aqui. Deixa eu dar uma explorada. Aqui é um baú. O negócio é aqui. Aqui é o caminho. É. Mata esses zumbis aí que eu peguei um bagulho inteiro e vou tacar no chão. Então, acho que eu taquei fogo em alguns bichos aí. É agora. Que? Agora a gente tem que seguir pra cá, mano. Aqui tem alguns... Vai vir uns infected aqui, mano. Certeza disso. Fica atento aí. Puxei o machado. Ali. E não dá pra subir ali não, ó? Não. Ó, chegamos no final dessa rota. Vamo, vamo... Vamo lá. Underdog. Como é que se chama o capítulo mesmo? Excluídos. Agora vamo pro 7. Lol. Peraí, 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 chimbia. É, a gente tem que encerrar o vídeo aqui, né, mano? Não tem lógica, velho. É o capítulo 6. A gente já terminou o capítulo 6. Então, beleza. Então, vamo encerrar o vídeo aqui, né, pessoal? Vocês viram? O capítulo só foi aquele esgoto, cara. Meio sem graça isso. Mas tá de boa, então. Então, vou fazer o seguinte. Daqui pra frente vai ter umas tretas aqui com o prefeito, né? É... A gente chegou na parte rica da cidade. Então, vai ser bem interessante daqui pra frente. Então, vamo encerrar esse vídeo por aqui. Deve ter ficado bem curtinho, cara. Deve ter ficado muito interessante, mas ok. Então... Falou? Trágico. Então, vamo ver o que vai acontecer, né? Porque é... Vamo desalinhar tudo, né? Fazer dois capítulos de uma vez, né? Então, beleza. Esqueci de deixar sua avaliação do vídeo, seu comentário. E... Brincadeira. Vamo continuar aqui, Ximbinha. Não, zoeira. Vamo encerrar mesmo. Falou, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.